É a força das ondas do mar que chega para nos ensinar Com alegria a verdade que dão para todos os filhos de manjar É a força das ondas do mar que chega para nos ensinar Com alegria a verdade que dão para todos os filhos de manjar Vem os príncipes e todas as princesas Uma branca nos abençoar Nos livrando de todo egoísmo Para enfim na cor em que entrar Vem os príncipes e todas as princesas Uma branca nos abençoar Nos livrando de todo egoísmo Para enfim na cor em que entrar Amar é puxar pra onde quer É preciso ter muito mais fé Confiança nesta união Para poder ser mais um irmão Amar é puxar pra onde quer É preciso ter muito mais fé Confiança nesta união Para poder ser mais um irmão A vaca que corre para o mar Também corre em nossos corações Nos levando para as profundezas Nos levando para as profundezas Não há mal na corte de mamãe Nem tristeza para nós chorar Só alegria, verdade e perdão Para todos poder se curar Não há mal na corte de mamãe Não há mal na corte de mamãe Nem tristeza para nós chorar Só alegria, verdade e perdão Para todos poder se curar Não há mal na corte de mamãe